Ae moçada, você é um girimundo de qualidade, pegaram os pegueados, se chama um girimundo Não sei, vocês que vieram a semente, podem vir aqui que eu vendo a semente Depois a planta já começou Agora me deu um giriminho E agora o bicho era muito bom e eu disse assim Eu sim, qual é a troca roubada que a gente Já ficou muito bravo Que coelha Tem coelha Coelha Outro Eita, eu tenho que andar pra comer um prato aqui! Dê um coche não dano de feijão com a dina. Vai. O que que sente? O senhor meia tá bebendo caduia batata. O senhor meia ainda tá bebendo caduia batata. Danilo monta o pé, essa é Olha, nessa é a loja que eu plantei Melhor, foi ele que plantou, pai? É Melhor da região Isso aqui é grande, hein? Ô, Caio, o que foi que plantou, Caio, esse gírio, irmão? Foi Danilo Foi Danilo que plantou? Foi A primeira vez que ele fez de roçada foi hoje, pai É grande de verdade E tem maio por aí, hein? Olha lá outra ali, ó Tem outra ali dentro ali, ó Olha no cantinho lá, vou lá Olha outra aqui, ó Se for procurar, arruma muito Ali pra frente tem foco, aí Ali pra frente tem foco Ó, e pra dentro tá assim, me deve ter também Ó, mãe, aqui, ó Bora aí, meu patrão, ó Danilo montou pessoas ali dentro, ó Tudo isso que ele não trabalhava É, é roça, é agricultor, aí, né? Grava aí, ok? Tá gravando, Caio Tá 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 Pai tá ali com a camisa do Brasil Tem mais, tem mais nenhum por aí, ó Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Não, se for procurar mesmo direitinho, tá me conta Tem mais, tem mais, tem mais Olha aí, velho Isso aqui é a bucheira normal, a bucheira comum Agora eu vou, vou ali na frente ali Pra lhe mostrar o que é uma bucheira grande de vejado Agora essa daqui, ó Tem uma aqui no chão Agora essa daqui, ó Agora essa daqui, ó O que é o novinho? O ano passado ele botou duas? Sim, só não tá ali, só vai sair. Tem jaca nao daí? Não tem, é duas ali. Sim. Mas ele também tá grande. Quando era pra ele rai, tá muito de perto, ele pode raiar ali. Ô, Cali, mora dando ele pegar o cano lá, lá em sapé. Isso é de jaca? Isso é novo, hein? Ô, Cali, mora dando ele pegar o cano lá em sapé. Eu, eu saio daqui? Ele vai, pão. Ele torria, ele torria. Ele disse que já tá bebendo, hein? Ele disse que já tá bebendo. Ele não vai levar, não. Ele se gira e muda mesmo, ele não leva, não. Ele vai levar até aí. Onde tem que dar uma vinha, liga? Agrava os cabacinhos lá embaixo, pra mostrar os cabacinhos. Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Histórias interessantes, culinária e muito mais. Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais. Alô, meu Brasil. Vamos curtir o canal do meu amigo Ernesto JT. Esse é top, meu patrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curta os melhores vídeos. Vamos comer! Vamos comer! Esse cara é nota 10, olha que eu vou te falar. Mora em Juárez da Vorá, terra boa até demais. Perto de Campina Grande, aqui na minha Paraíba. Se inscreva no canal e curta a Feliz da Vida. Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Histórias interessantes, culinária e muito mais. Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais. Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Eita, meu povo! Esse canal é top, é nota 10! Vamos que vamos, meu parceiro Ernesto! Esse cara é nota 10, olha que eu vou te falar. Mora em Juárez da Vorá, terra boa até demais. Perto de Campina Grande, aqui na minha Paraíba. Se inscreva no canal e curta a Feliz da Vida. Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Histórias interessantes, culinária e muito mais. Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais. Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Histórias interessantes, culinária e muito mais. Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais. Vamo que vamo, meu Brasil! Vamo, meu povo! Vamo se inscrever no canal, meu amigo Ernesto JT! Esse é top, meu patrão! Esse é top, meu patrão! Canal que mostra cidades e viagens pra você. Vem curtir na sua telinha o Ernesto JT. Histórias interessantes, culinária e muito mais. Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais. Alô, meu Brasil! Vamo curtir o canal do meu amigo Ernesto JT! Esse é top, meu patrão! Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e conta os melhores vídeos! Vamo comer! E aí Esse cara é nota 10 Olha que eu vou te falar Mora em Juárez Tavorá Terra boa até demais Perto de Campina Grande Aqui na minha Paraíba Se inscreva no canal E curta a Feliz da Vida Canal que mostra as idades e viagens pra você Vem curtir na sua telinha o Ernesto JD Histórias interessantes, culinária e muito mais Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais Canal que mostra as idades e viagens pra você Vem curtir na sua telinha o Ernesto JD Histórias interessantes, culinária e muito mais Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais Eita, meu povo! Esse canal é top, é nota 10 Vamos que vamos, meu parceiro Ernesto! Esse cara é nota 10 Olha que eu vou lhe falar Mora em Juárez Taborá Terra boa até demais Perto de Campina Grande Aqui na minha Paraíba Se inscreva no canal E curta a Feliz da Vida Canal que mostra as idades e viagens pra você Vem curtir na sua telinha o Ernesto JD Histórias interessantes, culinária e muito mais Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais Canal que mostra as idades e viagens pra você Vem curtir na sua telinha o Ernesto JD Histórias interessantes, culinária e muito mais Mostra as coisas do Nordeste e as belezas naturais Vamo que vamo, meu Brasil! Vamo, meu povo! Vamo se inscrever no canal, meu amigo Ernesto JD Esse é top, meu patrão! Vamo se inscrever no canal, meu amigo! 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 Vamo se inscrever no canal, meu amigo!